Música Está no ar mais um PG Notícias. O número de equipes que atuam nas USAFAs e multiclínicas de pré-grande praticamente dobrou nos últimos anos. Só para se ter uma ideia, hoje a cidade conta com 82 equipes para um atendimento de qualidade na atenção básica. O setor é considerado porta de entrada do sistema, responsável por atendimentos primários, que evitam procedimentos de urgência, emergência e hospitalares, através de acompanhamentos médicos com consulta. Só em 2016, a cidade inaugurou seis novas USAFAs. A primeira edição do Chá Solidário, evento beneficente do Fundo Social de Solidariedade de pré-grande, acontece dia 30 de maio, a partir das 3 da tarde no Palácio das Artes. Os interessados em participar só precisam adquirir uma mesa com 10 lugares do Fundo Social. Quem participa ajuda nas obras beneficentes da ONG Estrela da Mama e do Fundo Social. E a Semana do Hip Hop já tem programação definida. O evento acontece de 15 a 20 de maio com várias atrações. Fique ligado nos endereços que estão aqui na telinha. O PG Notícias fica por aqui. Até a próxima semana. Música Fique ligado nos endereços que estão aqui. Fique ligado nos endereços que estão aqui.